Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn e já tem dois já construídos aqui, já tá no esquema, ele já tá construindo o terceiro já, ou quarta na verdade, já tem três construídos já. Tudo isso aqui vai estar interligado aqui, que vai interligar com isso aqui e eu, né, não me toquei, esqueci que o moinho precisa de eletricidade. Então esse moinho aqui não tá fazendo nada nesse ponto aqui, não tá produzindo farinha nenhuma. Vamos remover ele daqui, que aí eu vou mudar ele de lugar, vou colocar ele num lugar aqui perto do pátio industrial aqui. Aqui eu acho que eu já posso começar essa construção, né? Porque quanto mais rápido eu fizer essa área aqui, menos eu preciso me preocupar com essa área aqui. Funciona mais ou menos assim, é um tronco por por madeira, né? Em 13 horas, né? A gente produz 10 madeiras, 10 tábuas. Se tiver 10, não, com 1, a gente produz 10 tábuas em 13 horas. Então durante um turno de trabalho inteiro, uma dessa aqui consegue produzir pelo menos 10 tábuas, certo? Então vamos pegar essa informação e vamos aplicar ela pra cá. Vamos começar aqui, tábuas, ó. Então, aqui eu vou puxar depois a área de... fazer assim, ó. Infelizmente não dá pra fazer construção em cima, né? É... uma por cima da outra eu não consigo colocar por cima dessa aqui, eu não posso, por exemplo, colocar igual no Factory Town, né? Que você pode construir por cima de construções de produção, tá vendo? Mesmo tendo altura, não permite, o jogo não permite. Então toda vez que você faz uma construção de produção, é porque você já entregou os pontos e falou assim, ó. Aqui em cima eu não vou construir mais nada, tá? Basicamente é isso. Só que tem, na verdade, tem isso aqui, né? Que é a plataforma de metal. Com ela você pode construir em cima desse aqui, ó. Só que eu só posso colocar a plataforma de metal em cima do solo, tá? Então toda vez que eu coloco uma plataforma de metal, né? É... eu posso construir embaixo e em cima dela. Só que eu não posso colocar uma plataforma de metal acima da outra, porque ela só pode ser construída no solo, né? Então tem essa limitação, mas é uma maneira de você empilhar produções. A plataforma de metal, ela permite que você faça isso, só que ela é bem cara. É... vamos lá. Eu já tenho 35 dinamites, 36, então já tá rolando, né? A produção de dinamite, ó. Já funcionou aqui, ó. Certo? Ó aqui, ó. Os dois estão produzindo, então dinamite já tá vindo pra cá. Show de bola, joinha. É... vamos lá. Seria legal também se compartilhasse o armazenamento, né? Mas aí também ficaria meio roubado, eu acho. Aí ficaria meio roubado se eu colocasse mais um armazém acima, mas aí ficaria bem roubado, na verdade. Aí não faria sentido fazer esse armazém aqui, por exemplo, né? Debaixo do chão. Um carvalho, acho que agora deu conta, hein? De extrair todos os carvalhos, me parece que agora vai dar conta. E aqui eu preciso fazer a passagem pra cá, ó. Pra terminar o plantio aqui, que tinha uma árvore macetosa aqui. Pronto, aí eu tenho um espaço pra cá, e aí esse cabra vai conseguir invadir essa área e plantar aqui em cima. Ahn... tá, vamos plantar mais um pouquinho nesse espaço aqui, carvalho. aqui e aqui, certo? Onde eu não planto é porque não deu pra plantar e pronto. É porque é assim mesmo. Hum... Seria legal se eu armazenasse algumas bagas, né? Então acho que aqui no final aqui eu vou colocar... porque esse cara aqui é o responsável por extrair as bagas, ó. Só que essa baga eu vou tirar daqui. Porque aqui... Tudo bem, não é legal fazer uma área de produção em cima de área verde, né? O legal da área verde é... Ó, a comida deu certo, ó. Deu certo que agora eu tô produzindo outras fontes de comida. É... Tá, já tão construindo aqui, ó. Tão aqui, tecnicamente... O que que eu fiz aqui? Ah, eu tenho que tirar esse aqui, né? Senão eles não vão chegar até lá no fundo pra construir aquele. Vamos lá, vamos fazer o pátio industrial. Até que enfim, né? É... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Eu vou tirar um pouquinho dessa área aqui, ó. E vou pegar esse pedacinho aqui. Eu vou fazer 14. Aqui, aqui... Aqui, aqui... E aqui eu vou tirar essa área aqui, ó. Aí a gente vai se adaptando, mano. Tem essa não. Nada aqui... Nada dura para sempre. Vamos remover aqui. É o que eu sempre digo em todos os jogos, né? Eu me reservo ao direito de mudar de ideia a qualquer momento. Isso aqui tem que sair... Eles alcançam ali? Opa, pico de poluição, hein? Ó, que medo. Ó, aumentou para 14 agora, né? O meu bem-estar. Né? Para quem não lembra, na série passada eu tinha um objetivo que era... É... Estava no modo mais difícil do jogo, né? Estava bem difícil mesmo. Foi... Nossa, foi bem complicado para estabilizar. É... E um dos objetivos era alcançar o bem-estar máximo. Né? Que era o... Tem... Tem um? Não lembro, mas era alguma coisa assim. Né? A gente pode... Ah, nem... Aqui nem adianta pôr esse objetivo. Com certeza vai acontecer. Uma coisa que eu não quero abusar muito nessa série aqui é dos golems. Né? Os golems eu quero dar uma evitação. Acho que eu vou tirar esse armazém daqui, ó. Para eu ter duas passagens aqui, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Certo? Eu não sei porque meus castores estão priorizando passar pela água, mas tudo bem. Deixa eles passarem pela água, tá? Não tem problema não. Inclusive eu já poderia até fazer o chuveirinho deles. É... Mas eu quero afundar a área de... Pelo menos mais dois aqui eu quero afundar. Vamos fazer esse afundamento agora que eu já tenho... Isso aqui. Vamos começar essa brincadeira. Custa 600. Posso liberar já. Dinamitosa. É... E aí para liberar a água aqui, a bomba de água grande, eu preciso de 400 de ciência. Ok. Já vou liberar. Mas eu preciso dar... Ah, o seringueiro. É verdade. Estava esquecendo já. O bichão vai ter que ir aqui, ó. Ah... Cadê? Aqui, ó. Seringueiro. Putz, eu não liberei ele e liberei a... Tudo bem. Vamos começar a afundar já, né? Com a dinamite. Aqui, ó. Vamos dinamitar essa bagaça aqui. Eu tenho que afundar isso aqui. Vamos começar pelo cantinho? Porque eu já deixo com 4 de profundidade. Começar aqui, vai, ó. Começar assim, certo? E depois a gente afunda aqui, ó. Aqui. Aqui. E até aqui, ó. Certo? Eles alcançam tudo até lá embaixo, Marcelo? Vamos ver. Não. Essa área aqui eles não alcançam. Tem problema? Não tem, porque a gente vai mudar isso aqui, ó. Se eu conseguir clicar na rua. Aqui. Sai fora. Certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Electricidation. Bom, aqui... Aqui é basicamente isso aqui, ó. Daqui até aqui. Prioriza esse aqui primeiro. Porque aí depois eu puxo esses aqui, ó. Daqui só precisa plugar até aqui, né? Aqui no finalzinho... Vou remover essa plantação daqui. Que ela não tá fazendo muita diferença pra mim atualmente. Remove isso aqui pra mim, por gentileza. Certo? Aí, construiu lá. Agora nós vamos construir aqui, ó. Espeta aqui. E aqui... Mais produção de tábua. Uma, duas, três. Total de 14. Certo? De 14 dessa. 7 dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De engrenagens. E aqui a gente já vai ter uma produção, tá? De responsa aqui. Já não é mais... Não tem mais amadorismo aqui, não, tá? Agora o negócio ficou sério. Esses aqui eu já posso remover. Vimba. Se eu tirar esse aqui, já vai desligar ali. Desligou aqui o papel, ó. Tira aqui. Tira aqui. Com isso, eu desliguei essa área aqui. Ficou inútil, né? Que vai virar a área de... Beleza, não tem problema. Só tirar todas as coisas aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Rico de poluição. Tá, nós já sabemos que a água pra um pico de poluição de 2.9, tranquilo. Já fecha aqui. Eu sei que vai dar. Certo? E já fecha aqui já pra não esquecer. Pronto. E aqui é só remover. Isso aqui era temporário, né? Foi só pra livrar essa área aqui. Hum, é verdade. Eu livrei agora a dinamite. Eu quero dinamitar aqui, ó. Pra eu fazer mais área aqui de produção. Pra eu subir aqui, 2 de altura eles não vão alcançar. Eu preciso subir até aqui, ó. Se eu puxar esse cara 1 pro lado, eu consigo fazer 2? Porque eu teria que dinamitar aqui pra fazer 2. O seringueiro vem pra cá. Bom, eu vou liberar o seringueiro antes que eu esqueça. Porque eu já vou começar a precisar dessa resina aí. Aqui então. Tá na mão. Certo? Aí o seringueiro eu vou botar ele aqui em cima mesmo. É, quando sai a poluição, essas daqui morrem, né? Bom, elas não morrem. Na verdade, elas secam porque não passa água potável. Elas não estão morrendo. Ah, beleza. Seringueiro. Meteu o seringueiro aqui, ó. Assim ele consegue pegar toda essa área aqui. Só que eu tenho que remover essas árvores. Aqui assim. Aumentar essa prioridade. Que eu quero ficar de olho aqui. Aí, boa garotos. Tão ligeiro. Trabalhador eu tenho. Respeita a minha história. Você vai aqui. E a rua vai até aqui. Certo? Aí, aqui é o seguinte. Eu preciso remover pelo menos uma árvore dessa. Pra subir lá e remover o restante das árvores. Então, aqui. Remoção de árvore. Tira essa aqui, por gentileza. Prioridade alta. Vou deixar um no seringueiro aqui, brabo. Depois eu vou fazer uma área específica pra resinas, tá? Ah, é verdade. Eu quebrei aqui pra fazer isso aqui, ó. Parou o vento? Ah, que legal. Valeu, jogo. O vento para bem na hora que tá na seca. Ah, maldito. Aqui. É isso aqui, ó. Moinho. Se eu pôr ele aqui, conecta, né? Dois moinhos. Eu acho que eu consigo fazer um armazenamento aqui ainda. Bom, poderia mexer nesses dois aqui, né? Agora que eu puxei por aqui, ó. Não faz mais sentido esses dois ficarem dessa forma. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Pô, você tá perguntando, mano. Não tem uma opção pra tirar essa pergunta. Nenhuma receita. Farinha de taboa. E aqui, farinha de taboa também, que eu ainda não tenho trigo plantado. Podia focar toda essa área aqui só nos moinhos, né? Então, colocar mais dois moinhos aqui não seria uma má ideia. Só que eu teria que inverter esse moinho aqui pra eu ligar a eletricidade entre os dois aqui na ponta. Então, vou inverter esse aqui, ó. Assim. E aí, eu construo outro moinho. É, hoje em dia não volta mais todos os recursos, né? Um aqui. Um aqui. E um aqui. Acabou a poluição. Ó, as bombas aqui foram praticamente todas colocadas, ó. Aqui eu já posso começar a detonar, ó. Pimba. 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 Pra detonar. Certo? Aí, aqui também. Começar. Mais dinamite. Até aqui. A água já voltou ao normal. Ainda não. Quando ficar verde, né? Aqui, essa parte aqui, é porque eu sei que eu posso liberar a água já. Ó. Olha aí, sumindo bem devagarzinho. Que legal. Ah, eu não tinha visto essa animaçãozinha aqui dele sumindo. Mano, esse jogo aqui, ele só falta um pouquinho mais de polimento na qualidade de vida. Só um pouquinho. Tá quase lá. Aqui é tudo tá boa, né? Farinha de tá boa em tudo aqui. Certo? Aí tá sem energia, né? A gente tira isso aqui. E aqui eu pingolo uma conexão entre os dois. Aqui pode ser a reta, tá? Aqui não tem outra solução. Vou acelerar o jogo aqui. Ó, ficou tudo verde? Ficou. Então pode abrir. Aqui eles não terminaram, né? De fechar aqui, ó. A poluição deve ter consumido aqui, ó. Morreu, é. Mas já estão trocando já a plantação. Ficou tudo verde? Pode abrir. Eu tirei a visão de água, não sei porquê. Aí, castorzinho ferido por enquanto. O resto tá de boa. Produção de dinamite. Ok. Aqui eles não tão chegando. Então, aí aqui... Ai, caramba. Bicho, cotovelo. Tomei um choque aqui, mano. Deixa eu remover isso aqui daqui. Sim. Isso aqui pode ficar. Isso. Constrói aí. Aqui é o seguinte, tá? Aqui eu vou passar um macete mecânico aqui. Pra quem não conhece. Quando você for afundar algum terreno... Eu tô passando isso pra vocês porque eu já fiz isso no passado, tá? É uma nubice que a gente faz. Não tem jeito. Quando você for fazer esse afundamento aqui... Não perde tempo colocando... Se for afundar muito, né? Se for pouco, aí beleza. Você põe uma escada e resolve o problema, né? Aqui, inclusive, eu acho que nem vale a pena, tá? Mas se for um buraco profundo, tá? Usa a ponte. Tá? Faz a ponte por cima. Constrói a ponte, depois que liberar as outras pontes, né? Mas constrói a ponte por cima. Dessa forma. Certo? E... A ponte maior, né? De preferência. E coloca a dinamite lá pro fundo pra afundar o máximo que você puder. A área que você quer pegar a água, no caso, né? Que você quer... No caso aqui é pra pôr água mesmo, né? No meu caso específico aqui. Pra eles descerem aqui... Vou explodir isso aqui. Olha aí que bonito, ó. Coisa linda. Explode tudo. Certo. Ela vai explodir até aí o meinho aqui. O que acontece? Fazendo isso eu perdi o acesso se eu tivesse colocado uma escada, né? Muito bom. Eu preciso afundar só mais um. Só mais um de profundidade. Então eu vou botar uma escada... Aqui eu tenho acesso. Vou botar uma escada aqui, ó. Aqui. E aí eu consigo... Deixa eu acelerar o jogo aqui de novo. Aqui. E aqui a comida parece que voltou ao normal, né? Atingiu o meu pico de castores, talvez. No meu pico, na verdade, são 117. É, 117. Desce aqui. Tem que pôr uma ruim aqui, né? Senão eles não sabem. Aê. Eles ganham acesso aqui embaixo. E aqui é mais dinamite. Se eu tivesse liberado já o extrato... Onde é que eu faço o extrato? Enfinaria. Não é? Não, não é. Enfinaria faz o combustível e... Onde faz o extrato? Não é aqui. Não é aqui. Aqui, ó. Centrífuga. Ferro. Vai eletricidade. 600 pode bloquear. Ainda não tenho. E aí com isso aqui eu conseguiria fazer já as dinamites de 2 e 3 de profundidade, né? Teria me evitado aqui um pouco de trabalho. Mas tudo bem. Por enquanto aqui é só preciso afundar mais um esse aqui. Pra trabalhar já com as bombas aqui. As bruta, né? E o meu seringueiro, como é que tá? Eu esqueci de colocar o armazenamento pra ele, né? Ui, Marcelo. Será que eu tava pensando? Fazer aqui, ó. Fazer um armazenamento grande. Remove aqui. Assim. E aí eu coloco já um grande aqui. Vamos lá. Eu tenho que chegar aqui em cima. Putz, nasceu outra árvore aqui. Não esqueci. Não deu tempo. Vamos lá. De novo. Remove. Prioridade máxima. Aí, tão tirando aqui já. Esse armazenamento vai ficar aqui. E ele vai ficar com resina. É... Ué? Não é aqui? Fui trollado. Resina de pinheiro. Não vai. Tem que ser o armazenamento médio, então? Tá. Cancela, então. Cancela. Se não é, não é. Então tira mais esse aqui. A gente faz um armazenamento médio. Mas 200 não dá pra nada, pô. Vamos lá. Também não é? Ô, filha da mãe. Onde é que põe você, então? Ah, é aqui sim. Tá aqui, ó. Resina de pinheiro. Zé. Pronto. Aí eu já tenho um armazenamentozinho aqui pra pôr as resinas dos pinheiros. Aí, consegui liberar aqui. Tem que pôr uma escada. Fiz a escada pro lado errado. Parabéns pra mim. Aí, agora sim. Lado certo. Prioridade máxima. Aí eu vou ter que remover essas árvores aqui. Não vai ter jeito. Agora eu jogo a árvore fora. Tô tranquilo. 3K e 400 de... De madeira. Muito bom. Esse tá cheio. Esse... Ó, fiz os 4 aqui, ó. Por enquanto, tem 1 e quase 2 cheios. Mas tem 2 completamente vazios ainda. É muito forte, né? Eles deram uma melhorada, né? Nisso aqui. Porque esse armazenamento aqui era late game. Eu lembro desse armazenamento aqui. Era late game desses castores. Não era tão fácil fazer igual tá agora. Só precisa das engrenagens. E por falar em engrenagem, né? Produção de tábua e engrenagem. Torou. Literalmente. Aí, agora, desse outro lado aqui, né? Vamos ter as outras produções secundárias. Então, vou tirar um pouco dessas árvores aqui. Cadê? Vamos remover aqui um pouco dessas árvores. É, até aqui mesmo. Pode remover tudo, certo? E aqui nós vamos voltar a produzir as outras coisas que tinha parado. Né? Que era o papel. Aí, agora, eu posso produzir livros também. Porque eu já voltei o ferro já, já. Mas, por enquanto, o papel é o mais importante. Vamos fazer aqui. Bom, como não vai mais papel na dinamite. Era de pera-papel que na dinamite eu tô maluco. Eu não sei, mano. É... Aqui eu posso fazer assim. Aqui, duas de papel. Certo? Aqui fica energizado. E aqui a gente passa a rua. Assim. E aqui? Tem ninguém disponível pra trabalhar? Cinco crianças e ninguém disponível. Eu tô na minha lotação máxima. Chamar alguma área aqui pra fazer... Pra botar a galera pra morar. Bom, aqui eu não preciso mais de duas bombas, né? Esse aqui eu já vou pausar. Por enquanto, uma só aqui dá conta. Produção de dinamite. Ok. Deixa eu ver o que eles aprontaram já aqui dentro. É, eu esqueci só de terminar de passar a rua aqui dentro. Dá pra liberar já a bomba. Aqui, ó. Pra eles fazerem as dinamites. Já vai ficar faltando só as de dentro. E aí, conforme eu for deletando, eles vão fazendo, ó. Pronto. E eles já vão fazendo as de dentro. Aqui também, ó. Limba. Rapidão. E aí, no caso aqui... Bom, aqui é quatro de altura, não é isso? Deixa eu apagar aqui a luz. Não, não é quatro. É três de altura. Falta mais um. Explode aqui. Boa. Eu só fico faltando aqui pra construir. Beleza. Mas os explosivos já foram entregues. Podia aproveitar e... É, depois eu troco aqui, tá? Depois, quando eu tiver as outras dinamites, aí eu afundo essa outra parte aqui de uma vez. Aí eu coloco aqui tudo com quatro de profundidade. pra eu ter sempre água sendo puxada. Né? Esses armazenamentos pequenos aqui já não faz mais sentido. Vou atirar. Só ocupando espaço aí à toa. Certo? Aí eu posso puxar... Essa estrada aqui pra cá direto. Né? E eu ganho acesso por aqui, ó. E aí sobra essa área aqui pra eu colocar mais armazenamentos de água. E assim a gente vai melhorando, né? Como eu falei, né? O ideal não é usar as áreas verdes pra construções que não precisam de área verde. Mas... Né? Nem tudo é ferro e fogo. Às vezes a gente tem que abrir umas exceções. Vamos ver se já dá pra liberar. Seria essa aqui, ó. E aí eu preciso já da madeira com o... Deixa eu liberar aqui. A bomba d'água grande. Ela não é tão cara, tá? Se não fosse a madeira ali resinada, né? Aí pra fazer a madeira resinada... Vamos lá, Marcelo. Supletivo. Aqui, ó. Oficina de carpintaria. E aí aqui já vai gastar já uma ciência que atualmente eu não tenho. O menino tá tirando, removendo lá. É que eu faço o quê? Eu faço esse aqui com prioridade mais baixa, né? Posso diminuir a prioridade do... Ah, não posso. Ok. Porque aqui nós vamos fazer ela. Vai ficar aqui. Tô dividindo os espaços aqui. Provavelmente eu vou remover... Essa plantação de cenoura, tá? É muito provável. Porque aqui tá muito, muito fácil aqui de eu engatar aqui, ó. As produções. Tanto pra cá, quanto pra cá. O ideal é que eu venha trazendo mais água pra esse lado aqui, ó. E continue plantando carvalhos mais pra cá, ó. Se eu fechar essa área aqui, eu tenho um grande reservatório, né? Na verdade, o ideal aqui não seria fechar, né? O ideal seria derrubar essa daqui. O ideal seria isso aqui, ó. Derrubar esse morrinho aqui. Subir aqui, ó. E dinamite lá em cima. E sair derrubando isso aqui. Assim, ó. Certo? Aí eu faço aqui alguns furos. E isso aqui vira uma área de... De plantio de árvores. Aqui, ó. Gigante. Na verdade, o certo era eu terraplanar isso aqui tudo, né? Esse era o correto. Terraplanar isso aqui tudo e transformar numa área verde tudo isso aqui, ó. Não tá tão difícil assim. Agora, como não tem limite de distância, ó. O certo era eu fazer isso aqui, ó. Essas partes aqui é um saco, né? Só que o ideal era eu já... Não, eu vou cancelar porque aí quando eu tiver a tripla, eu já faço de uma vez. Na verdade, cancelar esse aqui só. Eu tô pensando muito no futuro, tá? Muito adiantado, mas primeiro... Termina o que você começou. 500, já dá pra liberar aqui? Cadê? Aqui, ó. Ah, é 800. Droga. Produção de papel. Não estou armazenando papel ainda. Aqui eu não coloquei pra pôr água. Esse negócio de ficar espolha no líquido também, vou te falar. Construção desconectada. Hum, tá. Eu ia mudar aqui, né? A padaria. Tira aqui. É que eu não tô usando a farinha, né? Aí, pico de poluição. Aqui, três dias. Vamos colocar aqui, ó. A padaria. Ó, a comida deu uma pingolada, hein? Porque eu tenho material, ó. Pra produzir, ó. E não tô usando. Preciso de pelo menos duas padarias, né? Colocar aqui, ó. Põe aqui logo. Uma aqui. Uma aqui. E... E a grelha. Dá pra pôr uma aqui. E uma aqui, ó. Certo? O cluster de... Biscoito de Itaboa. Biscoito de Itaboa. É... Aí eu tinha colocado... Batata tá sobrando, né? Mais uma de batata grelhada. E uma de... Vitória Régia grelhada. Pronto. Ó, a comida. De uma vez. Aí, voltou a produção aqui. Eu preciso começar a armazenar, tá? Eu não tô dando muita atenção pro armazenamento. Só que... O que que eu vou fazer? Essas áreas de plantio que eu fiz aqui... Eu provavelmente vou mudar elas de lugar pra cá, né? E aí, eu uso essas áreas aqui com o armazenamento... Esse aqui, ó. Opa! Liberei o denso de ferro. Quem falou que eu não conseguia? Quatro castor ferido. É, eu vou começar a me direcionar pro lado de cá já mesmo. Hum... Essa área aqui ainda tá ok, né? Eu vou baixar aqui, ó. Vou começar a baixar por aqui, então. Então, vamos tirar aqui. Vamos lá. Vamos começar a terra a formar. Remove aqui. Certo? Eu acho que, pela quantidade que eu tô armazenando atualmente de tábuas, eu não preciso mais... Por enquanto, eu não preciso de tantas assim, ó. Eu vou remover alguma dessas. Pausar, na verdade. Eu vou usar essa quantidade, tá? Será que eu vou usar mesmo? Quanto que tá gerando de energia aqui atualmente? 1.590. Boa! Tá bonito. Isso porque tá desligado... Não! O 1.590 é quanto eu preciso. Eu tô gerando 500... Ah, tá. Tá desligado aqui, ó. A ideia é realmente aumentar isso aqui, né, Marcelo? É que você só... Ignorou. Aqui. 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 E aqui. Esse vento também eu vou te falar, viu? Conecta tudo aqui, ó. Ó, e 16, ó. Tá aumentando. Não sei porquê. Ah, tá. As comidas diferentes. Eu liberei mais tipos de comida. Por isso que o Ben Star tá subindo. Tá. Já sei que tá liberado. Ó, aqui... Vou começar a maldade, hein? Sobe aqui. Vou começar a detonar tudo. Ó, como esse aqui é o meu limite de água atual, tá vendo aqui, ó? O ideal era o terraformar nessa altura aqui tudo, ó. É, aqui é a área maior. Vou usar essa área aqui como padrão. Falta muito pra eu fazer a parte de colocar o terreno. Que seria aqui. Vai bastante madeira. Tá. A cada... Hum, vai... Escavador de terra. Ele usa o extrato. E aí eu começaria a fazer meus próprios blocos de terreno. Bom, aqui é certeza que eu vou remover, né? Então, ok. Vamos já passar por aqui. Aqui, ó. Aqui. E aí eu consigo alcançar. Chegou o pico de poluição. Ok. Tô preparado. Estou preparado. Já fecha aqui. E já fecha aqui. Podia começar a ter uns desastres logo mais no jogo, né? Seria interessante. Do nada sair uma... Uma fonte de água poluída em qualquer lugar. Haha. Seria bom. Se vira aí, mano. Ok. Tenho comida pra todo mundo. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui o que eu falei que ia fazer. Aqui, ó. Aqui, aqui. E aqui. Aí eu começo a detonar tudo isso aqui. Eu liberei a bomba? Ah, tá. Eu preciso da plataforma. Eu preciso de 800. Aí, liberou. Beleza. Aqui, ó. Perpintaria. Sim. Ah, ela é um pouquinho mais esticada. Tinha esquecido dessa informação. Vai me atrapalhar muito, né? Tá. Vamos botar duas aqui logo. Sai demais, né? Mas duas já é um começo. Pronto. Qualquer castor trabalhando. Coisa linda, hein? E aqui... Vamos continuar a afundar, né? Deixa eu fazer aqui mais dinamite. Aqui. E aqui. 74 dinamites. Eu tenho. Então, essa área aqui eu sei que eles plantam. Então, aqui eu não preciso mexer, né? Fundar aqui, ó. Aqui também tá verde. Então, eu vou ganhar mais um terreninho aqui. Tá. Mais dinamite aqui, ó. Aqui, aqui. Bom, aqui eu vou ter que passar uma rua. Não vai ter jeito, né? Senão, eles não vão chegar até lá pra fazer todas as dinamites. Oh, eu devia ter uma profissão específica, né? O dinamitador. Porque aí ele não precisava de rua. Ele ia onde tava o perigo. Vou ter que tirar tudo isso aqui pra fazer a rua. Ainda tirei... Errado ainda esse aqui, ó. Não. Aqui. Porque eu tenho que fazer a rua pra chegar até lá no final. Na verdade, eu tenho que começar dinamitando de cima pra baixo, né? Então, vamos remover todas essas dinamites aqui. Já tá fazendo besteira, Marcelo. Eu comecei lá em cima, lá. Certo? Eu preciso chegar lá em cima pra começar a dinamitar tudo. É demorado, tá? As coisas nesse jogo aqui, principalmente no late game, são bem... Bem demorada. Não é muito convidativo, não. Subo aqui. Subo aqui, aqui, e aí consigo chegar lá. Isso porque agora não tem mais o limite, né? De alcance. Isso aqui, antigamente, meu amigo, eu teria que fazer outro centro da cidade aqui. Aí trazer comida, ou então usar os gols. Mano, ai meu Deus. Só de pensar, já começa a me tremer tudo aqui. Aí, aqui eu já posso tirar... Aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Porque eu tenho que fazer mais... Dinamite. Opa, agora tem energia. Vamos ver como é que tá? Agora eu estou produzindo 1.458 e consumindo zero. Mas já tenho tábuas tratadas, ó. E aí com as tábuas tratadas eu posso começar a brincar... Agora com a bomba... Grande. Qual o tamanho dela? Ok. Vamos começar por aqui, ó. Se ela é 4 de altura... Tá, vamos esperar dinamitar aqui que aí eu... Fico mais sossegado. Onde eles já estão aqui, ó. Esse aqui era impensável antes. Os meus castores deram conta, tá? De tirar todo o carvalho, ó. Eles deram conta. O seringueiro... O seringueiro não, né? O floresteiro aqui que não tá dando conta. Aí acabou a energia agora. Beleza. Pior que para essa produção aqui, né? No ciclo da água poluída, a água poluída não para, né? Poderia aproveitar isso aqui pra conectar a energia aqui, ó. Tem o tampão, tá? Pra isso. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tampão. Pra parar de soltar a água poluída pra sempre. E tem o outro que a gente pode tirar a água poluída diretamente, né? Não precisa da bomba. Que é esse da ponta. Esse aqui, ó. Custa 4K de pesquisa. Esperar acabar o ciclo da poluição pra ter energia de volta, né? Caramba, eles não tão conseguindo chegar até aqui. Ah, tá. 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 Entendi. Eu consegui passar a rua por cima disso aqui? Não. É isso que tá acontecendo. Por isso que eles não terminaram ali. Hum. Eu acho que isso aqui não tá funcionando. da maneira como eu achei que funcionaria. Tá passando aqui a poluição. Tá chegando até aqui, ó. Deixa eu botar a rua de volta pra eles terminarem aqui. Senão eles não chegam até lá no... Ih, peraí, Marcelo. Agora não. Agora não. Não consigo remover a rua. Tem que tirar essa aqui. Eles vão tentar descer lá com a água poluída aqui ainda. Ó, tá ficando bonito isso aqui, hein? Chique. Só não é tão alto, né? Mas, ok. Ó, 281 cada um tá produzindo, ó. 2.800. Então tem energia de sobra agora. Mesmo com as rodas d'água desligadas, ó. Então tá fazendo o trabalho deles. Deixa eu ver se já posso liberar aqui em cima. Ainda não. Mas tá quase, ó. Já vai ficando verdinho pra trás, ó. Aqui também, ó. É, aqui demora mais um pouco e aqui a água fica represada, né? Vamos ver se eu abrir aqui o que acontece. Enquanto tá assim ainda. Vamos ver se ele mistura com essa outra água e... Vamos ver. É, não tem problema. Ele já mistura na hora e já deixa de ser um problema. E aqui embaixo... Já... Já foi a curva de rio aqui? Já foi. Vamos pôr a rua de volta. Beleza. Se ficar tudo verdinho aqui, eu posso abrir de volta. Lá vai eles mergulhar na água poluída. Pode abrir. Pronto. Aê, pô. Bonito. Castor adoentado. Caramba, mesmo assim o castor ainda... Mas tem remédio. Aê, voltou a produzir. Vamos, filho. Liga aí as turbinas. Aê. Deixa eu só aumentar essa prioridade aqui. Porque senão eles vão... Acho que eles vão entregar lá em cima. E aqui. Pronto. Aí terminando aquela faixa, eu removo aqui. E aí eu baixo tudo aqui 4 de profundidade. Seringueiro tá certo. Aí, beleza. Removeu tudo aqui em cima. Aqui também tem que dinamitar. Pra eu liberar aqui o acesso. E aqui eu consigo melhorar muito a minha produção agora, né? De blocos de metal. Que tá bem fraca. Um só, não tem nem como. Tá consumindo tudo aqui, ó. Onde tem mais de metal? Lá do outro lado. Aí já começa a ficar um pouco longe, né? Agora. Aqui perto da base. Tem mais algum de metal? A mina de metal infinito mais próxima que tem seria essa aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, parece que é isso mesmo. É ela mesmo. É aquela lá. Ó, tá dizendo que não tem trabalhadores disponíveis? É... Tem muita gente aqui que tá fazendo coisas que não precisava fazer, né? Tipo, engrenagem. Por enquanto, eu posso até dar uma pausa. Dá pra dar uma pausa em três engrenagens e três tábuas. Aí. Vamos ver se agora vai. Ah, os adultos morreram um monte, ó. É isso que aconteceu. Velhice. Morreu um monte de gente de velhice. Pra aumentar o tempo de vida deles, é nutrição. Quanto mais comidas eu fornecer pra eles, mais aumenta o tempo de vida deles. Ou é o trabalho, a comida, é o peso que carrega. Não, dá pra ver direto no castor, não dá? É só com a soma do bem-estar mesmo. Não era separado? Eu acho que era, mano. Eu tô maluco. É, tudo bem. É, a falta de trabalhadores é porque... As crianças estão... Tem a incubadora que já nasce direto, não tem? Ou é só pro dente de ferro que já nasce direto o adulto? Eu acho que é o dente de ferro. É, acho que é o dente de ferro. Salão de dança cabe 20 visitantes. Pra mim já é possível já ter o salão de dança. Já é praticamente possível ter quase tudo. Depois que você começa a tratar as tábuas, em termos de construção, eu acho que você já tem tudo com as tábuas tratadas. Ó, aí aqui eu tenho que afundar mais um, né? Então eu tenho que remover isso aqui, ó. Não é pra perguntar, mano. É só pra remover, certo? E aqui mais dinamite. Aqui eles constroem por cima, né? Na diagonal eles constroem por cima tudo aqui. Só essa aqui que não conseguem. Essa aqui eles não conseguem construir por cima. Remover aqui. Essa aqui tem que ser prioridade mais alta, porque o restante eles conseguem construir por cima tudo. Ó lá, eles construíram por cima. Caramba, eles já começaram a dinamitar aqui a parte de trás aqui, ó. Por isso que é dinamite. Eita. Tá bom. O objetivo é esse mesmo. Esse castor contaminado. O que necessariamente precisa fazer pra ele tomar o antídoto? Ele tá em casa. O que precisa ser feito pra ele tomar o antídoto? Todo mundo tá com um telhado? Vamos verificar? Ah, deu certo. Deu certo. Construí vários telhados pequenos em cima de um... De um... Eu posso fazer até quatro casinhas dessa amontoada e fazer quatro telhados pequenos. Ah, é muito bom. Vamos saber. Só que quatro casas dessa dá doze. Doze ocupa menos espaço do que essa grande, que cabe nove, né? Só que aí dá um trabalhinho pra subir os castores. É, mas a densidade é melhor. E aí eu não perco o bônus do telhado. Legal. Aqui, vamos remover. Tem que apelar pro enter. Até aqui. Aqui também, né? Que aí eles conseguem construir tudo na diagonal. Pronto. E aqui, profundidade máxima. Prioridade aqui. Assim. Eles continuam levando o dinamite pra lá, né? Bom, eu coloquei pra fazer. Não posso reclamar. E aqui, pra chegar nesse outro ponto aqui, eu tenho que limpar esse pedaço aqui, ó. Minha reta. Já vieram pra cá, já. A gente tá um brabo mesmo. Bora, bora. Começou, agora termina. Isso. Pronto. Aí. Agora eu ganhei acesso aqui. Mano, eles já estão vindo trazer o material de construção. Já estou muito rápido. Pronto. Resolvido. Certo? 4 de profundidade. Detona. Já era. Temos 4 de profundidade garantido aqui. Então, aqui dentro agora, pra gente trabalhar aqui, aí eu tenho que usar as bombas grandes. Então, como eu falei, eu preciso de pelo menos uma com 3 e uma com 1 de altura. Certo? Aqui eu já tenho uma bomba garantida. Essa aqui, ó. Uma, duas. Será que vale a pena eu fazer isso? Será que não é melhor eu colocar em linha reta? Acho que é melhor, né? Tira aqui. E aqui eu só passo isso aqui, ó. Acho que é melhor. Assim, ó. Vai ficar retinho. Pronto. Ah, putz, ainda bem que não vai eletricidade. Eu não tinha nem me atentado pra isso. Qual que vai a eletricidade aqui? Só a que troca de um lado pro outro e a centrífuga, né? Inclusive, eu preciso fazer a centrífuga. Já tenho uma. Já, já tenho. Já tenho tudo, inclusive. Só liberar. Vai começar a fazer o extrato. Beleza, aumentou de novo a quantidade de adultos. É, a base já ficou pequena, né? Pra... Pra quantidade de trabalho que tem nela. Então, o objetivo agora realmente é continuar a expansão. Mas tá bom. Por esse episódio, acho que... Deu pra evoluir muito. Tá, e aí as outras bombas a gente vai fazendo... Não é uma pegada. Posso fazer assim, né? Eu posso substituir 5 bombas dessa por uma dessa, né? É isso. É exatamente isso. Então, essas 10 aqui, eu substituo por duas dessas e gasto 6 castores. É exatamente isso. Só faltou a rua aqui. Essa aqui eu posso remover. Preciso colocar mais amolador de dente, né? Colocar mais alguns aqui, ó. Pronto. Certo? É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau